Em pó, pô, 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 pô E se quase um gato De um montão de manhã Sabe o primeiro roubo de A O pô, 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 pô Pô, 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 pô Olha como eu tô fazendo Imagina que a pô, pô Ela pô, 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 pô Olha como eu tô fazendo Nunca mais eu tô vendo Porro, só uma docena Era por isso, era querido eu E o cabra não deixava o céu A vossa mão me buscou Chamou, soltado, soltado, chamou o carro E o corró continuou, que era corró de fervor Como eu tô tençada, como eu tô fazendo Aquilo que é todo, é corró de cabra Como eu tô tençada, como eu tô fazendo Nunca mais eu vou beber, eu vou roçar um laruz detentor Era poeira assim, era aquele poeira E o cabra não deixava o Zé, a dançava o Zé Chava o soldado, soldado, chamou o carro E o corró continuou, quer a corró de cabra Bicho, como eu tô feliz, olha como eu tô fazendo Nunca mais eu vou beber o corró, só mais o Zé Bicho, como eu tô feliz, olha como eu tô fazendo Aquela que é corró, era corró de cabra raro Ambos Netflix Bicho, 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 bicho Bicho, bicho, bicho Boatar Ficou E aí